Música Meu nome é Karina Linze Silva, eu fui atleta de vôlei de praia, não fui olímpica, mas estive quase lá. Eu estou aqui hoje para ajudar você a ensinar o vôlei de praia na sua escola. Música Lá nos Estados Unidos, em 1895, um cara chamado William Morgan criou o vôleibol, primeiro com uma rede baixinha, depois a rede foi subindo e tudo, né? E acabou inventando o vôleibol. Depois, lá pela década de 1930, mais ou menos, começou a se praticar esse vôleibol na praia, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Até que foi realizado um primeiro torneio oficial, e por acaso eu estava presente nesse torneio, em 1993, que o vôlei de praia foi designado como esporte olímpico. A medalha de ouro olímpica foram as primeiras mulheres brasileiras no vôlei de praia que estreava em 1996 a Olimpíada de Atlanta. Foi a Jaque e a Sandra. Música Vocês estão sentindo o vento que está batendo? Ele atrapalha na hora de jogar bola? Ele interfere no jogo, não interfere? Então, ele é classificado como esporte também, que a natureza interfere no resultado. Então, por isso, ele tem duas categorias. A rebatida, por causa do movimento do vôlei, e por causa da interação com a natureza, são duas categorias. Música Então, gente, já que a gente vai jogar, a gente precisa conhecer a quadra que a gente vai jogar. O vôlei de praia tem a medida oficial de 16 metros por 8. É uma quadra igual a essa aqui. Então, a gente vai aproveitar e fazer uma brincadeira agora, que é o pique linha. Então, vocês podem escolher uma linha pra ficar em volta dessa quadra. Essa linha que vocês vão ficar, se chama o quê? Marcação. Tem uma pegadora. Ela vai pegar e trocar de linha. Eu vou falar uma linha pra vocês irem pra linha, tá bom? Vou falar a linha agora. Linha de fundo! Pegou, tá com a Isabela! Corre, 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 Isabela! Tá com a Isabela! Linha lateral! Linha lateral! Qualquer área que você consiga pendurar uma corda já tá valendo. Pode marcar as quadras com fita ou com cone ou com garrafa pet. Enfim, qualquer coisa que você conseguir simular que tenha ali uma área pra eles jogarem. Música Gente, agora cada um vai pegar uma bola no sexto. Pode escolher a que quiser, tá? E a gente vai fazer o seguinte exercício. O que vocês vão fazer? É, vão pegar a bola, jogar bem alto e segurar com o braço esticado. Lá em cima. Pro alto. Isso. Agora vamos ver quantas palmas vocês conseguem bater até a bola cair de volta na mão. Sem cair. Beleza, muito bom. Maravilha. Então a gente vai jogar a bola bem longe e tentar pegar. Mas o primeiro desafio é a gente conseguir passar pela rede, certo? Então a gente tem que fazer isso aqui, ó. Passando pela rede e não deixando a bola cair. Beleza. Boa. Isso, ó. Muito bom. Música Agora a gente vai começar a aprender o primeiro fundamento do vôlei, o básico de todos, que é o toque. Como é que é o toque? O toque a gente dá com a mão em triângulo, em forma de triângulo, certo? Na altura dos olhos aqui. Como é que é o cotovelo? O cotovelo é assim? Não. É assim, fechadinho, né? E ele vai esticar toda a vida na hora de terminar o toque, né? Chega lá no final, a mão faz o quê? Vai pra? Pra fora e pra cima. Braço bem esticado. Mas é só o braço que funciona no toque? Não. O que que funciona também? O punho e a perna. Então a perna é muito importante pra quê? Pra perna vai flexionar por quê? Porque você vai estar embaixo da bola. Então você tem que flexionar a perna pra poder entrar com o corpo embaixo da bola, certo? Então, perna flexionada, uma na frente da outra pra dar a base do toque. A gente vai fazer aqui um alvo, tá? Então o objetivo é acertar o bambuleiro de toque. Fernanda, lembra que a gente falou? Como é que é a posição do toque, ó? Triângulo. Estica lá na frente. Pra que ocorra o jogo, a gente vai falar também do saque. Porque é o primeiro fundamento que se inicia o jogo. O saque por baixo é importante passar pros alunos pra que eles consigam dar sequência no jogo. Colocação da perna, flexão do joelho, colocação do braço atrás com o braço estendido, esticar o braço até o final do movimento. O saque, no início, é pra ser dado pra colaborar com o time adversário, pra que o time adversário consiga jogar. Então a mão contrária à perna, que vocês sacam. Isso. Esquerda, a mão direita, que saca, perna esquerda na frente. Se a mão esquerda sacar, perna direita na frente. Combinado? Então vamos lá? A gente já viu o toque e o saque. Então o jogo já tá quase saindo. Na hora de receber o saque, a gente pode usar o quê? Pode usar a manchete já como um próximo fundamento. A manchete é mais utilizada no vôlei de praia do que o toque, inclusive. A manchete tem a característica de amortecer melhor a bola, conduzir melhor a bola, principalmente em situações de vento e tudo. É muito utilizada pro levantamento no vôlei de praia. Então tem que lembrar pra alguns pontos muito importantes no gesto da manchete. Esticar o braço, cotovelos unidos à frente, o dedo apontando pra baixo, pernas flexionadas uma à frente da outra, o quadril encaixado pra que na hora, no momento da recepção, conduzir a bola de uma forma uniforme, o braço acompanhar o movimento da bola até o final. Vários pontos aí que são importantes na correção pra que a gente tenha um gesto perfeito do seu aluno. A gente já aprendeu os fundamentos do vôlei, que por acaso são iguais no vôlei de praia, mas a gente tem que saber também os específicos do vôlei de praia. Então tem algumas características específicas, principalmente é o quê? Na cortada. Então a gente tem o cut, tem o shot, tem o lob. Pode ser uma cortada, realmente. Pode ser um cut, que é o que a gente chama de uma caixinha, que é só um toquinho na bola pra bola cair do outro lado. Pode ser reto ou pode ser em diagonal. Pode ser em diagonal lá. Então a gente tem várias formas de bater na bola pra que a bola atinja o objetivo. Qual é o objetivo? Marcar ponto e dificultar o adversário. Então se tiver um bloqueio aqui, se tirar o bloqueio, ó, tirei do bloqueio, ele nem pegou a minha bola, certo? Eu posso também dar um lob, ó, só que ele não deixou eu dar um lob e pegou no bloqueio. De novo. Dá um lob, ó, lá do outro lado. Tá legal? Então tem o cut na diagonal, tem o corredor. Uma outra bola também, que o Thiago reca e eu tenho que atacar lá no fundo. Então esse é um shot. Peguei atrás dele, lá no fundo. Vai, Lucas. Isso foi o lob, né, Lucas? O que você vai fazer, Clara? Cut. Cut, curtinho. Isso, boa. O que você vai fazer, Arthur? Cut diagonal. Linda, boa. Uh, quase, quase passou. Boa. Vamos lá, o que você vai fazer, Laura? Diagonal, boa. Você, Lu? Curtinho. Boa, dentro. Beleza. A gente já construiu o jogo com os fundamentos técnicos do toque, saque por baixo e manchete. Esses são fundamentos técnicos, mas a gente tem também os fundamentos de jogo, a forma de você construir o jogo com os fundamentos técnicos. Então, sacou, depois do saque vem o quê? Vem a recepção. Depois da recepção, vem o levantamento. O levantamento pode ser feito, como a gente já viu, de toque ou de manchete. Aí depois do levantamento vem o quê? Vem o ataque. O ataque pode ser feito de toque. Além do toque, como ataque, existe também a possibilidade de você atacar portando, que é a maioria dos casos, né? E na praia também a gente tem uma particularidade, que são os cuts ou caixinhas e os lobs e shots, que são formas de atacar mais eficientes para a gente desviar a trajetória da bola de forma que o adversário não consiga atingir. Chegou a hora, a parte mais emocionante, a parte mais legal, que os alunos adoram, que é o jogo. Então, a gente tem que estimular essa parte e fazer de forma que seja mais agradável para os alunos. Então, dividir as quadrinhas, colocar eles para jogar de forma que eles estejam sempre equilibrados tecnicamente para sair o jogo. Então, pode ser dois por dois, três por três ou quatro por quatro. O importante é que role a bola e que eles saiam felizes. O motor é rato agora, defende que o alunos.